Fala galera do canal Rio do Play Games Galera, o seguinte eu vim trazer aqui Mais um vídeo sobre o Xbox 360 Aquele mesmo lá que eu falei Falei não, né? Que eu mostrei que ele funciona sem HD Vou fazer mais um vídeo dele aqui Porque aquele vídeo que eu fiz deu muita repercussão E o pessoal ficou com muita dúvida A respeito de como ele funciona sem HD Tá aqui, ó Vou mostrar aqui como ele tá sem HD Olha, ele tá sem HD Sem HD, ó Deixar aqui aberto, não tem problema não Aí o pessoal fala Ele tá funcionando, tá aqui, ó Tá ligado Tá com controle aqui E já tá aqui no sistema, né? Como dá pra ver aí, né? Já tá no sistema, né? Então vamos lá Eu vou apertar aqui no A pra entrar Ó E aqui eu vou botar um jogo Vamos lá, deixa eu botar o tripé aqui Pra não poder mexer no aparato E botar ele aqui e dar uma jeitada aqui Pronto Então como vai ser o procedimento aqui, galera? Pra ele funcionar Se você botar o jogo Vamos ver o que vai acontecer sem o HD no caso, né? Eu vou fazer isso aqui com o GTA V Que é um jogo bem pesado, né? Todo mundo sabe, vem com dois discos, né? O de instalação e o pra rodar o jogo Vamos lá Esse aqui é o disco de instalação Disco 1, disco 1 de instalação Tá aqui Aí a gente insere no aparelho Fechar, né? Vai ver o que vai acontecer na tela Ó, já puxou o CD Não precisa fazer nada Ele já puxou sozinho Vamos ver o que vai dar Faz uma azulada quando tá lendo Já reconheceu lá o disco, né? Do jogo Aí, galera Ele dá essa opção aí, ó Porque o videogame tá sem o HD, né? Ó, seleciona o dispositivo de armazenamento Selecione o dispositivo de armazenamento dos dados de instalação Eu dou aqui OK Ó, tá vendo? Unidade de memória Ou seja, a memória interna do próprio aparelho Ele tem 3.1 GB Mas Aqui Sim Dados da nuvem Aqui Não dá pra mexer em nada E detalhe Se tivesse com HD Ele não iria vir pra essa tela Ele já ia direto Deixa eu apagar aqui Deixa eu ver se a luz apagada Fica melhor aqui Não, fica só um branco na tela Não dá pra mexer aqui, ó Entra aqui de novo Ali, ó Iniciaram o GTA V, né? Se tivesse HD, galera Ele não perguntava em qual dispositivo instalar Porque ele já ia direto pro HD dele externo Como ele tá sem HD Ele pergunta essa opção aí Vou tentar aqui de novo Pra ver o que acontece Esse jogo é muito grande, cara Flashdry Aí o que que a gente vai fazer Vai usar um pendrive Pra instalar o jogo No pendrive E rodar lá Entendeu? Esse pendrive que eu tô usando aqui, galera Ele é de 16 GB Exatamente o que o jogo pede Vou inserir aqui na porta USB da frente Pronto Já tá piscando aqui Vou selecionar outro dispositivo Ó O pendrive já apareceu ali, ó Vou mostrar aqui pra vocês Ó, tá vendo? Agora tem o HD e o pendrive Aí vamos lá Vou descer e vou selecionar o pendrive Aqui tá dizendo que não há Espaço suficiente no pendrive Por que que não há espaço suficiente? Porque eu já fiz essa instalação Ele já tá instalado aqui Eu instalei anteriormente Aí o que eu vou fazer agora Vocês viram que sem o pendrive Ele não tá me instalando, né? Como eu já instalei aqui, ó No pendrive Pra ser um vídeo um pouco mais rápido Eu vou fazer o que? Eu vou tirar o disco de instalação E vou botar o disco que roda o jogo, tá, galera? E vamos ver se vai funcionar Lembrando que eu usei um pendrive de 16GB, tá, galera? Que é o que o jogo pede pra rodar Agora eu vou botar aqui, ó O disco Ó, o disco 2, ó Que é o que roda o game Vamos ver se vai dar certo Tá lendo Ou seja, eu instalei o jogo Em si, no memory card No memory card não No pendrive, desculpa A gente nem gosta de GTA, ó Xbox 360 Xbox One PC Xbox 360 Xbox 360 Playstation 3 Playstation 3 Fora o do Playstation 5 Que tá guardado aí Vamos ver se ele vai entrar no game, né? Eu fiz a instalação Mas eu não cheguei a jogar o jogo direto lá Mas parece que tá aí, ó Carregando o modo história Eu joguei um vídeo no canal aí, galera Falando que... Porque o pessoal vai muito na feira, né? A feira aqui no Rio de Janeiro tem várias feiras do rolo Aí quando eles veem um Xbox sem o HD Eles já condenam o aparelho E falam que o aparelho não presta Pelo fato de já estar sem o HD, né? Aí eu decidi fazer Como eu tenho esse videogame Há um tempo ele funciona sem o HD Eu decidi fazer esse vídeo aí Pra mostrar que ele realmente funciona sem o HD É, parece que vai funcionar É normal Aí Sucesso Sucesso total, cara Esse controle aqui, cara Ele é paralelo do Xbox Tá quebrado aqui Tá com mal o contato Tá uma porca ali esse controle Então eu tô fazendo só pra mostrar Uma vez que realmente funciona É, instalando o jogo no pendrive Ó, já tô jogando aqui, ó Ó, inclusive pra atirar nem tá funcionando Só que eu tenho um controle Original ali, cara Mas não tá funcionando não A gente bota pilha, bota coisa Dá mal contato, dá tudo Inclusive vou até pegar ali pra ver se dá algum sinal de vida O que eu vou fazer, peraí Aqui ó, galera, o original Com o cabo, com o cabo ele funciona Com o cabo ele funciona, mas ele tá dando uns duvidores também Ó lá, pediu pra poder entrar o controle, né Deixa eu botar aqui E aqui Aqui já fui, ó Pelo menos esse aqui tá atirando, né Mas não tá andando aqui, ó Aqui não tá funcionando não Não tá andando E é isso aí, galera Sucesso O objetivo do vídeo foi cumprido Mostramos que o videogame funciona sem HD E com pendrive vizinho Tu consegue instalar um joguinho Dá pra brincar legal Open the door Ó, aqui não tá funcionando Tá funcionando bem devagar Tá, tá Palhaçada esse controle Cara, já zerei esse GTA V aqui umas 3, 4 vezes Vamos lá Ó, o controle tá bugado Eu soltei ele tá andando coisando sozinho É por isso que esse conteúdo tá coisando Tá ruim Ó, vou soltar aqui, ó Ó Mas é isso aí, galera O objetivo do vídeo foi cumprido O... O... O Xbox realmente funciona sem HD Tu consegue entrar no sistema Tu consegue acessar YouTube Fazer algumas coisas na internet Sem um HD Sem pendrive Sem nada Mas se quiser instalar um jogo Pesado como o GTA É só botar um pendrive em 16GB, ó Resolve o problema, pai E é isso aí, galera Vou ficando por aqui Se você gostou desse conteúdo Se deu uma força Se deu uma moral aí na sua situação Do seu Xbox Aí dá um like aí Se inscreva no canal, valeu? Tamo junto É nóis Até a próxima Tchau